Olá, eu sou o Roberto Gordilho e hoje nós vamos falar sobre o melhor hospital do Brasil. Nas últimas semanas eu visitei dois hospitais novinhos em folha que estão para ser inaugurados nos próximos meses. Aí, próximos dois meses, eles vão ser inaugurados, já estão rodando ali. E é engraçado que os dois me disseram, nós somos o melhor hospital do Brasil, nós temos a melhor infraestrutura do Brasil. O que define o que é o melhor hospital do Brasil? Nas últimas semanas eu visitei dois hospitais que estão prontinhos para começarem a operar. Na verdade, tem um que já está começando a sua operação ali, já recebendo os primeiros pacientes. Mas é engraçado que os dois diretores dos hospitais, muito orgulhosamente, conversaram comigo e disseram, Roberto, meu hospital é o melhor hospital do Brasil. Nós temos os melhores equipamentos, nós temos a melhor infraestrutura, nós temos um prédio que foi concebido para ser um hospital. E nos dois casos eu perguntei, tá aí, doutor, e como é que vocês montaram a sua operação? E os dois me responderam praticamente a mesma coisa. Nós estamos treinando todas as pessoas que vão operar aqui no nosso outro hospital. E estamos trazendo essas pessoas para cá já treinadas, prontas. Eu fiz, mas doutor, para aquele paradigma que você tem no outro hospital, qual foi a mudança que houve em relação a como as coisas vão ser feitas, a repensar o processo, a treinar as pessoas com uma visão diferente, a buscar efetivamente criar um processo centrado no paciente, criar um processo centrado na dinâmica de eficiência. E a resposta que eu tive nos dois foi que não precisava, porque as pessoas sabiam o que tinham que fazer, e com toda aquela infraestrutura, com toda aquela tecnologia que está colocada, e os dois têm, olha, muita coisa bacana. Tudo que tem de tecnologia que eu já vi até hoje, eu vi nesses dois hospitais. Então eu acho que se eles são os melhores, devem ter dois iguais. Mas eu queria questionar o seguinte, isso vai definir uma operação efetivamente diferente? Ou daqui a dois anos, daqui a três anos, eu vou ter mais do mesmo, igual as outras operações, com os mesmos vícios dela? Eu vou ter o paciente sendo pressionado por tecnologia de todo lado, e uma tecnologia nova a cada momento que ele vai? Mas o que é efetivamente de diferente se vai melhorar na experiência dele? O que é efetivamente de diferente vai melhorar na sua jornada dentro da instituição? O que é efetivamente de diferente toda essa tecnologia vai trazer de ganho para o negócio? Eu confesso que eu não consegui achar essas respostas. Acredito que até tenham, mas não deve ser trivial, porque eu não consegui achar essas respostas nas duas visitas que eu fiz. E olha que eu estou falando dessas duas últimas, porque foram as mais recentes, mas diversas que eu fiz, a pergunta é a mesma. Como é que a gente efetivamente inova? E aí, para eu melhorar o meu hospital, para eu melhorar a minha instituição, eu preciso necessariamente reformar, construir prédio novo, contratar equipamento novo, contratar tecnologias novas? Não quero crer nisso. Acredito que existe uma oportunidade incrível de inovação em rearrumar a forma como a gente utiliza os recursos atuais. Aliás, vou mais longe. Acredito que grande parte das instituições do Brasil, com a estrutura que tem, consegue fazer muito mais e inovar muito mais e ter um serviço que vai ser percebido pelo seu cliente como um serviço cada vez de melhor qualidade, talvez como o melhor serviço do Brasil, porque o melhor serviço do Brasil, para ele, é o melhor que ele já usou até hoje. O melhor atendimento para ele, é o melhor que ele recebeu até hoje. Então, qual é o sentido efetivamente da gente só investir no que eu chamo de que o dinheiro pode comprar máquinas, equipamentos, móveis, tecnologias, computadores e não transformar as pessoas que vão utilizar tudo isso e prestar o atendimento a parte dele. E não repensar a jornada inteira com o olhar do cliente, com o olhar do paciente. Não repensar a jornada inteira entendendo que o cliente, ele quando sai, ele continua cliente, antes dele chegar, ele continua cliente, ele não é cliente só enquanto está em contato conosco, que é uma mudança de mentalidade gigantesca para a maioria dos nossos hospitais. Qual o sentido efetivamente de eu pensar que só comprando novos equipamentos, eu consigo inovar e fazer melhor? Não tem sentido. Grande parte dos hospitais tem um parque de equipamento que talvez não seja o último modelo e nem precisa ser, mas que consegue fazer muito mais com ele, que consegue oferecer um serviço melhor, que consegue proporcionar uma experiência muito melhor para o nosso paciente mudando o processo, mudando o procedimento. E eu me questiono o seguinte, pessoas que vêm com paradigma antigo para uma instituição nova, quanto tempo essa mudança vai durar? Será que ela vai ser efetivamente transformada em uma mudança que vai gerar o retorno esperado? Ou será que as pessoas vão chegar, ver tudo novo, aqueles uma semana, duas semanas, um mês e vai voltando para o seu modelo mental antigo e daqui a um ano, daqui a dois anos eu tenho um hospital novo funcionando com o mesmo paradigma do velho? Eu não tenho resposta para isso, mas acho que é um questionamento interessante para a gente se fazer e é um questionamento que eu tenho feito a esses gestores. Qual a transformação efetiva que todo esse parque, toda essa estrutura vai proporcionar no final das contas no que interessa? Que é na melhor experiência, na melhor jornada, num atendimento mais seguro, num atendimento mais humano e principalmente num ganho competitivo para a instituição? Como é que você vai se tornar melhor, mais eficiente oferecendo um serviço melhor para o seu cliente? Porque no final das contas, inovação é isso. Inovação não é eu ter o melhor, inovação é eu conseguir usar de forma que eu proporcione ganho. Ganho para o cliente, que seja percebido e ganho para o negócio. Equipamentos ficam velhos rápido, estruturas ficam velhas rápido. Mas modelo de operação, uma instituição que aprende, uma instituição que se renova, isso não fica velho rápido. E é isso, na minha concepção, que nós precisamos trabalhar dentro das instituições. Até porque a maioria delas, a grande maioria delas, não vai conseguir simplesmente contratar um prédio novo. Construir um prédio novo, contratar equipamentos de última geração, não vai conseguir. Mas você pode usar muito melhor o que você tem. O que a gente precisa é repensar seu modelo de operação. Repensar como você utiliza esses recursos. E a partir daí, buscar inovar em cima disso. E inovar é trazer resultado. Inovar é gerar resultado para o cliente, inovar é gerar resultado para o negócio. Inovar é buscar novas formas de entregar, muitas vezes, o que a gente já faz, mas com um olhar diferente, com atenção diferente, que produza um resultado diferente. Pensa nisso, porque muitas vezes, e eu tenho visto muito isso, só comprar o equipamento mais novo, a última tecnologia, achando que está fazendo inovação. Só está gastando dinheiro. Se você gostou desse vídeo, se você concorda comigo, se você discorda, deixa o seu comentário. Vamos discutir. Vamos levar cada vez mais longe essa discussão sobre o que é efetivamente inovação na saúde e como a saúde pode inovar. E no final das contas, entender o seguinte, qual é o critério que define o melhor hospital do Brasil e para quem ele é o melhor hospital do Brasil. Tá bom? Valeu, muito obrigado e nos encontramos no próximo vídeo.